Olá, boa noite, aqui é a Nata Neumann, sou idealizadora desse projeto chamado Processos Performativos, Corpo e Estado de Memória, Clandestinas, Formação Continuada em Arte, Educação, Intercâmbio e Circulação de Espetáculo, contemplado pelo FUNCultura. E aí, por conta da pandemia, eu fiz uma série de adaptações e uma delas é esse festival online chamado Clandestinas. O festival hoje já tem 11 países envolvidos, aos poucos eu estou fazendo os vídeos no site, no neumaproduções, que eu vou marcar aqui para vocês, neumaproduções.com, lá tem todas as informações que vocês precisam saber do projeto. E dentro do festival, além dos vídeos que foram feitos via convocatória, a gente também está, no caso do eu, com meus amigos, eu fiz um ciclo de lives, onde a gente vai estar conversando diálogos em rede de diversos temas sociais. A gente abre com transmigração, agora a gente, ontem, teve uma sobre corpos e autocuidados e hoje a gente vai falar sobre branquitude, né? Vamos pensar nas pluralidades da branquitude e muitas coisas aí, racistas. Por que não dizer sobre isso dentro dos aspectos da cena da dança? Então, eu espero que vocês apreciem. Eu vou começar com um vídeo, não vou falar muito agora, então vou compartilhar aqui um vídeo rapidamente. E aí, a partir daí, eu vou abrir a roda com meus amigos, apresentar meus amigos e minhas amigas que estão aqui. Então, é isso. Eu queria aproveitar e agradecer também, né? No dia 7 do 11, eu vou estar estreando um espetáculo, um espetáculo não, um vídeo performance, que foi orientado pela Verônica Santos, gravado, né, com os filmakers da Reiki Kotak e a Ana Ratel da Silva, e na edição a Noelia Nahir e na trilha a Lívia Golden. Então, eu quero agradecer muito com elas e eu espero que, logo mais, vocês possam apreciar esse trabalho. Certo? Então, é... Compartilhar aqui com o áudio. Vamos lá, vou mostrar o vídeo. Vou ver se foi... Devagar, mas vai chegar. ...to of the Donahue two-part program featuring Minister Louis Farrakhan, who, at the end of our last program, left an awful lot of unhappy people in our audience. Not necessarily unhappy at anything he said, but unhappy because they had no time at all to say anything. So, this is our attempt to give you an opportunity to express yourself and ask Minister Farrakhan to respond. Who didn't... Yes? Yes. Um, I would just like to say that I am terrified that even you, someone who's obviously educated, has given up hope completely. Like, when you call upon us, you say white folk, you say black people, Jewish people. Why can't we come together? We obviously can come together. We just have to. We just have to find a way to do it. The desire is good, but the reality is the total opposite of your desire. And unfortunately, as a young lady, you are not in the position of power to make the decisions to make America work. May I, you know, as an audience of intelligent people, I would like to just take a moment to say to you that I really don't think you fully understand what has happened to these people that you look at as second class or inferior citizens in this nation. Black people who were brought to this country were stripped of their name, language, culture, religion, God, and and taken totally away from the history. Here are 30 million people who don't wear their own names. They wear your names, who don't speak their own language. They speak English, which is not their language. They never, never were out. their own cultural expression of Africa. Don't you realize that when you turn a people upside down and inside out, then sell them not for a day, not for a year, but for 300 years and deny us the human right to know, to read a book, to learn, to understand. And then after 100, 300 years of that, you allow us into the church. But by that time, you've painted Jesus white, God white, the angels white. And then all these black people have been subjected to a form of white supremacy, which produces in the reverse a inferiority. And this is fulfilling what Jesus said. as a man thinketh. So is he. And as long as our people think the way they think, we will never be able to do what we as a people should do to correct our condition. Over here, please. Several people in the audience have said the things that he's saying, but you really haven't been specific. What is he saying? And why is it when a black man stands up to speak for his people and other people stand up to speak for their people, there's no problem with it. But you're saying he said black. He's do people talk. They talk like that. Well, why is it when a black man stands up to speak for his people? You feel so threatened. Everybody's paranoid. And you talk about it's not segregation. We live in Harlem. We live in Watts. We live in Bedford-Stuyvesant. That's a form of segregation. We walk through Bensonhurst. We get killed. So what are you talking about? I'd like to say there was somebody over there in the audience who said that they were afraid they were scared of when they were talking about the what he was saying. You see? And what I'm saying is the other way you asked Mandela that same question about fearing white people fearing, you know, what we'll do and stuff. We should be running down the street screaming, rampant, and raping, because when you look at the statistics, who is dying from the policemen? We should be scared. We should be scared. It should be us who should be scared. Excuse me. I was in my time. But I would like to say what scares us is I think we hear violence. May I respond? May I respond, please? I'm sorry. All right. Would you explain why it is relevant at this stage in 1990, with all that we've gone through, why it is still relevant to try and to educate or to get white people to understand the plight of black people? Shouldn't the energy be directed to us? Thank you. If I may, my work is directly to black people. I spend 99% of my time dealing with us to help us reform our minds and spirit that we may do for ourselves. However, when you live in a society like this, and we know that in order to affect the solution to a problem between black and white, then there's going to have to be some meaningful dialogue between black and white in order to affect the solution. The young lady said that she's afraid of violence. It's sad that we have been the victims of so much violence. Now whites fear violence from us. We do not have a history of killing white people. White people have a history of killing us. Why? It's this, this is, this is, this is, this is... Yes, yes! I'm waiting for you to end up. Thank you. E aí 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 E e aí Excuse me, excuse me. Like he said, it might be a fear or misunderstanding that you have because what fear has he put or what has he actually said here today that makes you feel prejudiced? He said that we think that they're inferior. I think it's partly part of your own comfort that you have to get over because I don't feel you're inferior. I have nothing against black people. This, this, this is, excuse me, excuse me. This is the situation. Every young white adult says, I have not done this to white black people. I have not done that to black people. But your forefathers are the ones who have set us in the situation we are in. Now, what I'm saying is this. When Nat Turner stood up, you killed him. When Marcus Garvey stood up, you all rejected him, enslaved him. He died a broken heart. Now, what I'm saying is this. Your fathers have put us in the condition we are in. And today you are from what your forefathers have done. Now, now, my grandchildren are going to be raised and your children are going to say to them, do it not done to them because you are the ones who have, you are the ones who are going to do to my grandchildren what they're going to experience if the situation continues. Now, what I'm saying is this. When we talk about America falling, what we are saying is this. If you all want to control America, then we must have a land base that we control. You all cannot continue printing the dollar bill and then expect us to abide by your rules when you do not want to give us jobs. Therefore, I'm saying that we have now got to come into negotiations and Minister Farrakhan is the man to listen to. It becomes apparent more and more as we listen to each other and try to talk to each other that we don't perceive reality the same. And as we're talking about either reconciling differences or separating, it becomes clear that if two people are looking at the same thing and perceiving it so differently, then the two people are operating under a different stimulus. And so when the young lady says, I am prejudiced, to be prejudiced means to judge before the fact. After 400 years of living and experiencing, we're not prejudiced. We are looking at the reality of what we have suffered and continue to suffer. Are you there? Yeah. Are you there, caller? Yes. Thank you for waiting. I'm sorry it took us a while to get you, but go ahead. I know you'll be brief. I'm a white American. I'm born into poverty, and I overcame it. You know, the opportunities are here in America, and why can't we just start now? We hear all this violence. Why can't we just talk in a positive way and go forward instead of remembering all these things that are in the past that are negative? They were not good for black people. According to the State of Black America by the Urban League, If we started right now, they said, we could never close the gap to black poverty and white poverty. She said, let us start right now. Let's forget the past. Notice this. When Jewish people remember the Holocaust and want the world to remember the Holocaust. Wait, wait, wait. Why do you want the world to remember? Because if the world does not remember, it is likely to repeat itself. And Jewish persons who suffered from the Holocaust want the world to remember this because the world turned its back while Jews were put in ovens. I, as a black person, want my people to remember what we have suffered, what we continue to suffer so that we will say like the Jews, never again. Never again. Okay, I've been listening in this corner right here, and I've heard a whole lot of negative things from the white people here. When you are trying to explain yourself, the white people don't want to hear you explain yourself. They drown you out. They start already trying to drown you out and talk over you. There's a certain amount of white arrogance here, and they don't want to listen to what black people are saying. They don't understand because they don't want to understand. I've heard a woman here say, go back to Africa. Somebody said, we have a black holiday. What does that mean? He did not say that. He said, if we have a choice, what some of us can go and some of us can say. But there's no understanding in here. People are just trying to talk. To those arrogant persons, you know, when you tell us, go back, please remember where you came from. And when you want to relegate somebody to a specific place, just remember what your origin is in this world. Please, I'm not trying to be disrespectful. But I want you to understand that you, wherever you are on the earth, you are not a native anywhere. You came there and took it from the native people who are there. So please don't talk about going back, because if others talked to you about that, where would you go? Well, a partir disso, né? Acho que depois dessa bolinada, desse vídeo, eu fico pensando exatamente isso, né? Da onde nós, brancos, viemos? O que nós fizemos? Será que a gente consegue lidar com nossos traumas? E os traumas que a gente causou nas pessoas, né? Porque o nosso trauma é a culpa, né? A culpa branca, né? De querer se exigir das tragédias que causou nos outros povos, né? Quando a gente pensa na questão histórica, né? A gente pensa que no Brasil, a partir de 1500, uma versão em todas as nossas narrativas, né? Dessa colonização presente ainda, né? Na nossa modernidade, trazendo toda uma... Desimando, apagando todo um povo, né? E esses outros povos também resistindo e tentando ainda trazer suas narrativas. Bom, e aí, com a colonização, chega também, né? Toda a cultura branca, e a gente faz goela abaixo, as pessoas aceitarem isso. A gente faz com que as pessoas tenham esse corpo, um padrão, uma imagem, e toda a nossa mídia, ela é baseada nisso. E aí, um caso disso, até que eu fiz umas coisas para provocar, umas coisas de descarte que eu achei, ó, a gente vai ver na mídia essas coisas, né? Hits do Brasil, né? Jogar fora. Esse negócio aqui é também, ó, das novelas brasileiras da Globo. Essa bosta do Serginho Malandro. Mais novela, enfim, a gente paga bastante um romance, né? Veja, coisa italiana, e aí vai chegando os imigrantes para o projeto de embranquecimento, né? Para melhorar a nossa raça, né? Tem essa ideia toda. Enfim. E aí a gente continua vendo, né? Enfim. Tudo isso aqui é lixo. Então, enfim, eu estou muito equivocada, ou às vezes irritada com todo esse processo. E essa é uma perfeitura de atividade. E quando eu penso no balé, eu quero tensionar mesmo esse lugar, de pensar, será que estamos nos responsabilizando e querendo realmente integrar as pessoas para estarem nesses espaços? Será que a gente acolhe? O que a gente quer fazer? Porque até então eu só vejo benefício para o povo branco. Então, a partir desse bulimento, dessa provocação a qual eu estou fazendo, eu queria passar aqui para os meus amigos apresentarem, vocês, amigas e amigos, e que vocês possam se colocar. Eu gostaria muito que vocês se posicionassem perante a cena atual que a gente está vivendo, desse governo, desse governo, bolsonarista que destrói, e que agora mesmo, né? A gente não viu nenhuma mudança nenhuma de narrativa. A gente ainda está no Brasil colonial, a gente ainda escraviza a mão de obra e aí a gente também escraviza os corpos e também pensa em colocar a arte em caixinhas. Então, a partir disso, eu gostaria que vocês se posicionassem e se apresentassem. Então, com vocês aqui, estão presentes a Tatiana Ávila, o Prado, a Tatiana Cavassana e o Ivan Bernadeli. Vou ser um pouco generosa e começar pelo meu amigo. Depois eu passo para a Fafi. Pode ser? E aí eu vou girar nessa roda e brincar e vocês vão respirando aí para poder se apresentar. Vou dar um close em você, Ivan. O Mickey está fechado. Olá, boa noite. Nata, Fafi, Cris, Rita, muito obrigado pelo convite, pela parceria, pela possibilidade de estar aqui refletindo, pensando juntos e eventualmente combatendo as perspectivas. As perspectivas que associam ou relacionam ou imbricam danças e branquitude. Eu sou Ivan, sou diretor da Cia Dual, junto com a Mônica Augusto. A nossa companhia trabalha a partir de perspectivas de mitologias brasileiras e fenômenos históricos e fenômenos históricos relacionados à cultura brasileira. E tem uma coisa... Eu venho como bailarino de grupos folclóricos. Comecei dançando folclórico. E me interessei por dança, queria viver disso, viver de arte. e aí fui estudar balé clássico. Integrei elencos de diversas companhias que tinham o balé clássico como treinamento, como linguagem de manutenção de física. E sempre o físico está muito relacionado ao mental, relacionado ao espiritual. Quando a gente criou a Dual, eu e a Mônica, foi em 2011. E em 2011 foi o ano em que o Brasil estava investindo pesadamente na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. E nós vínhamos estudando artes cênicas, pensando mitologias, querendo montar espetáculos, querendo criar processos, querendo investigar corporalidades, corporeidades. E quando decretaram a revisão da demarcação dos povos indígenas e comunidades ribeirinhas que estavam em Belo Monte, os Guarani Kaiová da região publicaram, foram à imprensa e publicaram uma carta declarando a morte coletiva ou suicídio ou a dizimação coletiva por conta da falta de perspectivas de tantos anos em luta, com poucas conquistas e muita luta, se... eles diziam assim, nós vamos morrer na nossa terra, porque essa terra é nossa, dos nossos ancestrais, dos nossos pais. Não há porquê, por que a gente tem que sair da terra, por que essa terra que é nossa vai deixar de ser? E aí nós nos voltamos para essa perspectiva pensando por que é que em dança, em artes, nós estamos sempre vinculando a estéticas, se inspirando, se baseando em estéticas que vêm, hoje, compreendendo um pouco melhor, de um norte hegemônico, de uma perspectiva que foi formatada na nossa educação artística, na nossa formação artística, como que aquilo, como se aquilo que é bom vem de países específicos da Europa ou Estados Unidos e não todo, porque Estados Unidos e Europa são muitas coisas, mas por que é que nossos, nossas inspirações eram tão eurocêntricas? E por que é que a gente não olhava para perspectivas que diziam respeito ao nosso país, à nossa cultura, à cultura do Brasil? Por que a gente conhece tanto a mitologia grega, às vezes, de trás para frente? E por que é a gente conhece tanto cidades europeias, quanto a gente tem o fascínio de visitar a Europa? Se a gente não conhece nada de mitologias ameríndias ou dos povos originários, que saia de mitologias relacionadas aos povos, às populações negras da diáspora, se a gente não conhece as mitologias que estão relacionadas aos nossos lugares de nascença, muitas vezes não de origem, pensando um pouquinho nessa provocação que a Nata estabeleceu, mas dos nossos lugares de nascença, por que a gente não pergunta nem para os nossos avós o que é que eles faziam e o que eles pensavam quando estavam vinculados às suas perspectivas de onde nasceram? E aí, a partir daí, começamos a investigar essas perspectivas e descobrir que o hiato era muito maior, que a falta, a ausência era gigante, que eu nunca havia estudado história do meu país, como a partir de 2011 a gente se propôs a fazer e que eu tinha estudado mentiras, eu tinha aprendido mentiras. Desde então, a gente vem desenvolvendo espetáculos e ações pedagógicas, atividades formativas, tem um site que é o Cia Dual e canal no YouTube e Instagram, convido todos e todas que estiverem interessados a visitar e fico por aqui para passar a bola para a Fafi e a gente já volta para conversar um pouco mais. Valeu, Ivan. pegando a bola daqui, queria agradecer, Nata, o convite de estar nessa roda e queria começar agradecendo a todos os que antecederam a gente aqui, os que me antecederam, que por conta de tanta gente que batalhou por liberdade de poder falar, de poder se colocar, é por isso que a gente está hoje falando sobre essas questões aqui, por isso que, então, primeiramente, eu peço licença ao Preto Velho Fanon e todos tantos e tantas que puderam colocar a voz para a gente estar hoje aqui também nessa sequência de batalhas por questões que a gente acha que são vitais, que são muito importantes para uma coletividade. enfim, nisso tudo, nesse panorama, eu sou a Fafi Prado, eu sou artista educadora e tenho uma trajetória que eu chamo meio de andarilhagem, aí eu me sinto meio andarilha pelas artes, porque fiz teatro, sou formada em dança pela escola clausviana, pratiquei muito performance, investigações de linguagens híbridas, enfim, eu não me sinto de nenhum quadradinho, apesar de que a gente acaba sempre tendo que caber, quando está falando de um projeto, de um edital, a gente sempre vai lá e coloca um X numa categoria, eu sempre me considerei meio passeadora no bom sentido, no sentido da errança, de quem sai errando e procurando caminhos. E aí, nessas confluências da vida, eu fui indo para a educação de fato, fui me aprofundando mais na educação, coisa que eu sempre neguei lá no começo, mas fui me apaixonando também por essa possibilidade de estar sempre me atualizando o que a educação me dá. Foi esse campo da educação que me trouxe a possibilidade de estar sempre fazendo perguntas e questionamentos e bulimentos, como a gente tem dito ultimamente aí no núcleo Nikimpa, porque eu acho que é isso que faz a gente se mover, tanto como educador como como artista também. E aí, nessa minha trajetória, eu dou aula há muitos anos já, para crianças, adolescentes, num lugar das artes integradas, da performatividade, e também dou formação para alguns educadores, sempre nesse lugar de troca e pensando que políticas são essas que a gente pode somar, aonde que a gente pode somar com essas perguntas que nem sempre são perguntas fáceis, e enfim, de um tempo para cá, faz aí uns quatro, cinco anos, eu comecei realmente a reparar mais e me debruçar mais e mais nas questões das relações raciais, porque a vida é assim, ela vai falando e a gente, se tiver com a escuta boa, afinada, a gente vai ouvindo e vai tomando para si, acho que essas lentes, ou esses filtros, ou essas percepções outras, que fazem mudar toda a percepção de vida, então, eu acho que começar a estudar e a pesquisar as relações sociais, branquitude, negritude, me deu uma perspectiva outra da minha atuação e do meu corpo, da minha presença no campo artístico também. Eu sou uma das idealizadoras de um coletivo aqui em São Paulo chamado Projeto Matilha, que a gente começou a pensar ações no espaço público também e esse núcleo duro do projeto sou eu e Pedro Guimarães, que é um artista também um artista e um educador, um homem negro, e a gente começou investigando questões da identidade brasileira, num lugar do humor, num lugar de trazer essas provocações para as pessoas no espaço urbano, fazendo intervenções urbanas, de questionamentos onde a gente escutava as pessoas fazer um registro desses encontros, bulinando nesse lugar, quem somos nós, a gente é o quê, que mistura é essa, e a gente tem uma série de trabalhos que fala sobre identidade. E aí, paralelamente, com o Projeto Matilha e continuando como educadora no programa de iniciação artística, por sete anos que eu tive lá, veio somando com força total essa ideia de colocar essa lente das relações sociais naquilo que eu faço, naquilo que eu proponho, e aí cheguei aqui, acho que movida por essa inquietação mesmo de ter me descoberto numa identidade racial branca, coisa que nunca tinha me passado pela cabeça depois de tantas décadas de existência, nunca tinha me questionado quem sou eu, educadora, mulher, cis, adulta, branca, na cidade de São Paulo, sudestina, caipira, sudestina, quem sou eu para estar acionando ações e proposições tanto na arte quanto na educação e como esse olhar, esse recorte, esse olhar para a minha identidade racial pode realmente tensionar essas minhas ações. Então é isso, muito legal poder estar aqui, e acho que gosto muito desse tema, gosto muito, porque apesar de muito dolorido e muito espinhoso, e por vezes muito irritante discutir sobre isso, porque a gente vê aí como no vídeo que a Nata colocou no início, é difícil abrir um diálogo, por mais que seja dura essa empreitada, essa caminhada, eu acho que é um lugar de onde a gente não pode retroceder. então acho muito instigante, porque a gente vem com o corpo, o corpo não está deslocado do que a gente está pensando, do que a gente está bulinando, e também faz a gente rever essas trajetórias. Se a gente se olha há um tempo atrás, tem coisas que eu jamais faria hoje, tem coisas na área da performance que eu pensaria totalmente por um outro viés, mas é para isso também que a gente é artista, porque a gente está em processo, ser artista é estar em um processo contínuo, então eu não me vejo muito como alguém da dança, especificamente, por isso que eu gosto muito também do título que a Nata propõe, Danças e Branquitudes, para a gente ir vendo aí o que a gente pode trazer de atual, de provocativo mesmo, para repensar esses corpos, para repensar os lugares onde a gente está atuando. Então é um prazer estar aqui com vocês. Passo a bola agora, quem vai pegar? Quem vem? Vamos lá, pode ser, Rita? Aí? Chamar assim, né, deixar nesse... Aí, troquei aqui até... Quero também agradecer por essa noite, essa troca sobre esse assunto muito importante, né, para a gente nos dias atuais e também para refletir e escutar mais sobre isso, né, a minha trajetória na dança, ela inicia também no corpo do balé clássico, mas eu sempre briguei muito com isso, com esse corpo muito obediente, né, que o balé propõe e acabei indo para o teatro na adolescência, também experimentei algumas coisas em artes visuais, então também, como a Fafi, eu viajei por muitas linguagens, sou formada em artes do corpo, né, e lá eu consegui vislumbrar um panorama maior, né, do que são as linguagens artísticas e me encantei pela performance. Sou arte educadora e meu foco, assim, meu trabalho maior, eu dedico muito mais às crianças, então, essas questões de relações raciais me preocupam muito como eu trabalho com as crianças, né, então eu tenho me dedicado a ler sobre isso, a pensar na subjetividade, né, enquanto essas relações, elas interferem na nossa subjetividade, enquanto nós, né, que então somos brancos e nos reconhecemos assim como eu, né, que demorou, assim, um tanto pra gente, pelo menos estou falando desse lugar hoje, porque, como eu tinha comentado, em algum momento me chamaram pra falar sobre esse tema e eu não me sentia muito bem pra falar sobre branquitudes, né, mas com o passar do tempo, se você vai escutando, se você vai lendo, se você realmente entra em contato com as pessoas que estão próximas de você e você começa a entrar em contato com a realidade, você observa que esse é um tema muito importante na sociedade brasileira hoje, né, e toda essa questão da racialização ela tem que ser discutida como uma questão estrutural no país que foja essas injustiças sociais, né, então como artista eu me posiciono sobre esse aspecto também, né, porque se eu quero trabalhar com a infância eu tenho que me dedicar a me conhecer, né, a conhecer essas estruturas que forjam esse lugar pra dar mais oportunidades, né, então eu penso também essa questão da desobediência, né, como é que a gente pode, como artista, desobedecer as ordens que são impostas pelas instituições e essas instituições opressoras, né, que também ajudam a criar essas questões que a gente tem socialmente. Então eu tenho um projeto que chama Laboratório de Performance pra Criança que eu desenvolvia e comecei a desenvolver em 2015, né, a partir de experiências que eu já tinha construído entre performance e arte-educação e aí dentro do laboratório eu costumo mais ouvir as crianças, né, do que necessariamente colocar elas numa ação que eu desejo mas mais o que ela deseja que mundo que a criança quer construir, né, do que propor uma coisa fechada, né. Também morei um tempo no Nordeste, né, acabei de voltar pra São Paulo então pra mim também vivi uma outra realidade do Brasil, né, como sudestina e pro Nordeste foi uma transformação muito importante pra mim, né, pra reconhecer outras estruturas, né, do nosso país como artista e muitas potências, né, também então acho que é um é muito importante a gente rediscutir esse corpo, né, da dança como é que ele vai sendo forjado e como a gente pode desobedecer essas estruturas, né. Então é isso queria passar também a bola pra agora a Cris, né, que falta a Cris. Vamos lá, Cris. Boa noite a todas, todas. Queria agradecer muito a Nata também e minhas colegas e meu colega de tela e dizer que pra mim é um espaço muito importante assim, estar aqui hoje como um lugar, mais um lugar de estímulo de estudo e de ação sobre esse universo da branquitude que pra mim de certa forma é um lugar ainda recente de compreensão da profundidade das coisas. Eu sou a Cristina Ávila, eu sou artista da dança, tenho uma trajetória que não começou no Vale Clássico, na verdade mal passou pelo Vale Clássico, eu venho do teatro e as experiências do teatro foram me levando pra dança. e aí eu venho pensando, né, falando dessa trajetória de como esse universo da branquitude se manifestou ao longo dos anos na minha vida desde sempre. Eu tenho uma, eu tive sempre uma impressão sobre mim mesma de ser uma pessoa antirracista, né, de ser uma pessoa branca que se considerava antirracista, até eu entender mais recentemente as camadas muito mais profundas que envolvem todas essas questões e como que em muitos detalhes que na verdade não são detalhes, são elementos extremamente protagonistas do nosso convívio social, o racismo se manifesta e urge a nossa necessidade de ação em torno disso. Eu acho que conforme a gente vai entendendo e aprofundando e dando nome aos dois, né, entendendo a questão da neutralidade branca, né, dessa pseudo-neutralidade, desses rendimentos da branquitude, da raça, tudo isso vai colocando a gente numa outra perspectiva e num outro patamar nos últimos anos. Então, eu começo a voltar, né, nesses trajetos dentro do teatro, dentro da dança e perceber, por exemplo, que eu tive uma trajetória de, eu sou filha de professores, então eu tive uma história dentro da escola, né, de estudar em escolas particulares que eu assisti o Bolsinho e ainda que, assim, em bolsinho, portanto, em escolas particulares, eu nunca tive, por exemplo, professoras, professores mesmo, e nem colegas. Isso é tão gigante, né, e é tão visível, e esse véu que nos encobre, às vezes, durante décadas, que não nos permite perceber o tamanho insuportável que uma situação como essa, por exemplo, significa. outras situações como já dentro de um ambiente de teatro, vindo de convívio com a classe média também, eu não tive colegas trans na maioria das vezes, e as pessoas que eu olho hoje, muitos anos depois, estão em determinados lugares de poder e até certo glamour, não necessariamente dentro da arte, mas em escolhas profissionais, que são muito diferentes de muitas das pessoas que tinham que conviver anos depois, quando eu migrei para convívio mais periféricos e, portanto, com pessoas negras que hoje, e já há algum tempo, muitas vezes, percorreram outros caminhos por não terem essa mesma escolha e não terem esses mesmos privilégios que eu, por exemplo, e muitas outras colegas tiveram. Então, depois eu me torno ativicadora, ativicadora, e vou conviver com situações como eu entrar e sair livremente de todos os espaços onde eu vou e ter alunos negros que estão, mais uma vez, sendo perseguidos pelo segurança dentro de um céu, por exemplo, até a sala de ensaio por nenhuma outra razão que não se permita. Então, está tudo tão perto da gente, e a gente está convivendo com isso e a gente vai manifestando, às vezes, em pequenas situações, mas, de repente, parece que a gente compreende que tudo isso ainda é muito pouco, que o caminho é muito, muito largo, muito complicado. Então, acho que é um pouco nesse lugar, assim, que eu tenho me colocado de um ano para cá, mas é um caminho que eu percebo que ainda é bastante inserciente, estar aqui hoje com vocês é mais um lugar muito importante por conta de tudo isso, e sinto que dentro do mesmo peso que eu tenho olhado as minhas telas profissionais, tem um micro, um micro núcleo, uma micro célula de convívio da minha micro, no sentido de poucas pessoas, que é o patrículo chamado mãe, de três anos, e todos os movimentos que nós temos feito com a nossa filha em casa são muitas vezes muito faltados no pensamento de racismo, né, eu acho que isso é uma prática que a gente tem exercitado continuamente, porque a gente vai percebendo, né, uma coisa que tem sentado muito no racismo, é uma doença crônica, né, a gente não olha diariamente, não vive diariamente e a gente se faz. Até quando vai discutir sobre o transtúdio, a gente corre o risco de ter uma manifestação, partícula. Então, tá em tudo, tá nos filmes, nos desenhos que a minha filha vai ver, tá nos brinquedos que ela tem, nos netos, nas cores, nas coisas que ela convive, na escola que ela tá, que ainda bem, é uma escola que, esse ano, eu acho que não é um pouco de tempo, mas é uma escola onde eu poderia aplicar 78% para as professoras também, porque pra gente foi um prazer enorme, como a gente viu, a nossa, todos os colegas, a nossa escola tudo. Então, é como é que a gente vai mobilizando esses circuitos de convívio, porque eu acho que a partir daí, toda a nossa construção de pensamento para o mundo já começa a acontecer de uma outra maneira. Por enquanto, é isso. passar a bola para a nossa roda, e a gente vai começar. Bom, obrigada a todos por estarem aqui, e aí, ouvindo vocês, vou falar aqui para o pessoal que está assistindo, pode mandar meus comentários, inclusive, eu já vou ler um aqui, que a Navegris comentou aqui. O racismo é um problema de todas, todas e todos nós, né? Mas, principalmente, eu acredito que as pessoas brancas que nós criamos isso, né? E aí, como eu falo, nós é realmente a partir desse corpo racializado branco. Então, a partir dessa perspectiva que nós criamos, como é que nós vamos combater, né? Porque não basta só ações antirracistas, né? Todos os dias, fica meio paliativa, né? Eu vou lá, ah, eu vou eximir minha culpa e aí eu faço uma doação. Aí eu vou eximir minha culpa e aí eu crio um programa institucional onde eu agregue a discussão dentro, né, dos festivais, das mostras, e etc, né? Aí eu sou antirracista, mas aí eu abro uma cota, né? Ah, tem um D negro dentro da minha sala de aula, né? Mas aí eu não vou falar sobre isso, né? Ele tá lá, eu tô dando... Então, tipo, como é o nosso compromisso, né? Quando vê alguma situação, será que a gente tá intervindo no rolê? Sabe? Será que a gente tá realmente fazendo alguma coisa? Porque eu acho que não, acho que a gente tá muito ainda acomodado, ainda não revendo e ainda não propondo nada, né? A gente ainda tá no lugar de rever a nossa subjetividade e aí, quando é um pouco tutucado, né? Vamos pôr assim, né? Pelos movimentos negros, aí a gente fala, vou fazer uma hashtag, né? Porque agora é a moda hashtag. 2015 foi o lance do blackface, né? Então, assim, todo ano, eu acredito que tem um estupim, né? Um assunto da branquitude para a gente poder se falar, mas a estrutura ainda é a mesma, né? Quando a gente pensa em editais, quem estão analisando os editais? Como é que funciona as produções culturais aqui em São Paulo? Porque eu acho que isso diz muito, muito, né? Quem detém o poder financeiro e o poder também da cultura, porque, e fala de uma cultura universal, como se não existissem outras culturas, como não se existissem outras formas, de existir. E aí, eu acho que o maior medo da branquitude é confessar mesmo, né? Que é racista e que tem, né? Que se não, ainda não entende que é racista, que tem as culturas racistas, que não importa, né? O que a gente faça, no momento, se a gente não mudar, não só a estrutura institucional, mas também a nossa subjetividade. Então, é necessário, sim, que cada vez mais a gente fale sobre isso, que a gente discute, que a gente mergulha nessas questões e que a gente provoque, realmente uma transformação. E sendo propositiva, uma transformação onde que a gente ceda nossos lugares de fala, onde que a gente ceda nossos lugares também, sim, de cargos, né? De poderes. Porque, se a gente for pensar toda a estrutura institucional, é isso, né? Então, acho que é sendo bem provocativa nesse ponto do que eu venho sendo provocada, né? Porque essa fala também, ela veio sendo tensionada ao longo de um tempo. Vim agora com esse discurso, né? Eu sempre falo que a branquitude gosta muito de chorar, né? Ela, quando cai em si, a primeira coisa, fala, ah, eu não fiz isso, e aí chora, gente. Chora, e aí chora mesmo. Mas o problema é que não chora só, depois de casa, beleza, mas o problema é que chora em todo lugar, e aí inverte os assuntos, né? Faz de vitimismo, e aí fala, não, eu não quis fazer isso, aí não era bem assim, você não entendeu errado, porque eu tenho até amigos negros, aí fica uma norma, uma pessoa negra. Ah, porque, né, lá não sei o que, então a gente tem diversos assuntos nas nossas falas, carregada ainda de colonial, né? A gente ainda está nesse lugar, e a gente ainda está brigando por questões de origem, porque, de novo, nós apagamos, nós silenciamos, nós somos opressores, então como, tendo esse pensamento crítico, a gente consegue inflamar e começar a trazer outras perspectivas, né? Bom, aí trazendo tudo isso, eu acho que já é bastante coisa, vou abrir para vocês colocarem, senão eu fico aqui também, só na atenção, né? Mas eu vou fazer uma provocação para a Fafi, porque isso rolou nos programas públicos da cidade, eu não vou dar o nome, em umas discussões que é isso, né? Quando vai querer propor alguma coisa, tem que ser o Elan do Carnaval, tem que ser a beleza, sabe? Do Carnaval, tem que trazer esse lugar, e não está querendo olhar os fundamentos, olhar realmente o que tem por tudo, né? O que existe em toda essa cosmologia de vida, né? Então esvazia, esvazia tudo, inclusive se a gente for falar de Blackpool, esvazia também. Então, são essas minhas provocações. Eu vou deixar algumas referências aqui, antes de passar a bola para a fala de vocês, vou abrir a roda, né? Eu vou deixar algumas referências aqui do GLED, o balé e o racismo, esse vídeo que eu já postei também, um vídeo muito legal de um teaser da Ingrid Silva, que eu acho maravilhosa, ela é uma bailarina, Enfim, também trago aqui uma provocação do legado da Caim Miranda, que foi super racista na década de 60, 70, apoiado pelo nosso governo, e isso ainda existe, né? De outras formas, só para a gente ter referência aqui. Os podcasts da Nikimpa, que vários podcasts são maravilhosos, inclusive voltados para uma educação antirracista, vejam todos, se possível, mas o que eu fiz o recorte aqui, a gente falou sobre Brancitude, e aí o mais recente que está sendo falado agora, pela Lia Bainer, né? Que é o Canal do Futura lançando pontos sobre Brancitude, e aí trazendo essas outras provocações para a gente poder entender essas narrativas. Bom, é isso. Quem quer falar, fiquem à vontade, a gente vai se provocando. Nata, queria fazer uma pontuaçãozinha histórica, já que você está falando aí, trazendo essas provocações também. Acho que o branco, aqui no Brasil, vamos falar de Brasil porque a gente está aqui, né? Eu acho que a gente, como povo branco, a gente sabe sim do que está sendo dito, né? E acho que a gente usa muito a questão do racismo para um escape, porque é o lugar onde moralmente é mais fácil também se dissimular, né? É mais fácil dizer eu não sou racista, e é mais fácil mentir para si mesmo, né? Dizendo não, eu não sou aquele, aquele exemplo lá, né? Que está no poder, por exemplo, aquele ser que está no poder no país atualmente. Eu não sou aquilo. Então, a gente vai se eximindo, né? Por exemplo, assim, de evidências, mas no fundo, a gente sabe sim do que se trata, a gente sabe sim do que se trata a branquitude. A gente só não sabe que tem esse nome. Por isso que demora a conectar, por isso que essas conversas, esses diálogos são sempre difíceis e hostis, né? De começar, de desenrolar e de chegar numa ação. Por quê? Porque dá medo, né? E a gente, quando se vê convocado a pensar na própria racialidade com o branco, quer dizer, vamos colocar as coisas aqui paradas para entender o que aconteceu, a gente dá um jeitinho de escapar, né? E aí, a psicologia social vai dizer isso também, né? A gente escapa de um modo ou de outro, chora, sente culpa, vergonha. Mas o que eu quero dizer com isso? Que toda essa herança é uma herança da colonialidade, né? Porque a gente foi formatado assim, porque o país, o projeto de nação, ele é calcado num projeto de embranquecimento. Quando termina o período da escravidão, né? No Brasil, o que acontece? Aqueles corpos, dos escravizados, não serviam mais para o trabalho, não eram mais aquelas máquinas de produzir riqueza. Então, eles precisam ser descartados, porque não estava combinando com um projeto de modernidade, de industrialização, né? O Brasil queria estar lá, junto à Europa, bem na fita. Então, ele vai dizer, não, vamos fazer outro projeto. Não é porque ninguém libertou os escravos, Isabel não fez nenhum favor, né? Não foi nenhuma heroína libertando os escravizados, porque tinha esse projeto mesmo, né? Um projeto científico. O que a gente faz? Para a gente entrar nesse rol aí da modernidade, vai pegar mal para caramba se a gente tiver corpos negros aqui habitando o território. Então, não só vamos, né, desmanchar esse mal feito, fica bem na fita aí, desmanchar a ideia da escravatura, como vamos dar um jeito de embranquecer, né? Como? Literalmente, vamos trazer corpos brancos para esse território, porque com o passar do tempo, né, não bastassem os estupros lá da invasão do Brasil, com o passar do tempo, essas raças, né, vão se misturar através da miscigenação e aí a tendência é que vai ficando branquinho, 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 até que desapareça qualquer rastro de negritude no Brasil. E isso é dito num congresso em 1911, é dito num congresso internacional que em 100 anos, em torno de 100 anos, o Brasil vai ser todo branco e tem isso documentado, né, como que vamos eliminar essas pessoas, a gente não precisa mais delas, a gente mata, a gente elimina, então, e mata não só, né, esses cortes, a gente mata a cultura, mata os saberes, mata a possibilidade da autonomia, de cada um falar por si, né, de ter uma cultura viva, a gente mata. Enfim, e aí, então, pensando que a partir daí, foi a partir dessa ideia de embranquecimento que a gente vai também construindo o mito da democracia racial, não, nesse país não tem racismo, todo mundo tem um toquezinho aqui e ali, né, ninguém é totalmente puro, ninguém é totalmente branco, foi a partir daí que a coisa foi se perpetuando. Agora, todas essas teorias, toda essa historicidade existe há décadas, porque só agora que a gente está se sentindo embolinado aí atrás e se vê responsabilizado, porque é um momento que não dá mais para não olhar para isso, né, em todos os campos, porque isso vai tomando uma dimensão que é ética, política, estética, né, artística, cultural, política, política, guarda-chuva, tudo. E eu acho, assim, que pensando aqui enquanto eu falava com vocês, eu acho que eu começo na minha trajetória a olhar para isso depois do golpe que a gente viveu, né, porque eu acho que nós, classe média branca aqui da cidade de São Paulo, e esse hall de artistas que somos, né, vamos falar da nossa microbolha, a gente começa também a se ver meio sem saída, né, acredito eu, nas questões que são políticas no sentido para onde que a gente vai, para onde, o que que a gente vai defender agora, que projeto de oposição às opressões, ao poder, a gente tem, e até então, coisa que o movimento negro vem falando há tanto tempo, até então a gente não tinha feito esse recorte facial, e aí eu digo que não tinha feito porque não tinha feito mesmo, né, passava ao longe, mas a gente não tinha, e ainda estamos em processo de assumir, então eu acho que se a gente for olhar com essa lente, vai começar a entender que é só disso mesmo que se trata agora, é disso que a gente tem que falar, e não é com o olhar assistencialista, de quem vai, né, redimir a sua culpa, ou fazer um bem, ou somos todos humanos, porque a gente ainda tem que repetir essas obviedades, né, não é sobre sermos todos humanos, é sobre sermos parte de um grupo racial que no Brasil representou a opressão, representou a morte, a perseguição, a necropolítica, tá tudo no pacote, e principalmente esse silenciamento, nós somos agentes desse silenciamento também, né, sobre nós e sobre o racismo, sobre como o racismo estrutural é essa praga, e que todo dia a gente tem que repetir o óbvio, porque realmente a gente não vai salvar o rolê, né, com as nossas boas ações, com as nossas hashtags, ou com a gente aqui, num grupo de pessoas, né, narcisicamente falando, porque somos, né, majoritariamente aqui brancos e, né, estamos falando do mesmo lugar, a gente precisa avançar nas nossas provocações também, é com a gente agora, né, então, gente, é uma tarefa muito complicada, historicamente, ainda é sobre embranquecimento, ainda é sobre os privilégios, inclusive o privilégio da gente chorar, de respirar, de depois voltar pra roda, né, porque enquanto isso, enquanto a gente tá aqui discutindo, o racismo tá comendo solto, né, não só o racismo, é, eu costumo botar num guarda-chuva maior, assim, os danos da colonialidade, se a gente olhar pra nossa informação, é todo mundo aqui foi atravessado, né, por um, por algo, por algo assim, depois eu quero mostrar uma foto que eu trouxe, mas vou passar a bola e depois eu mostro. só, vou, vou precisar respirar aí, mas só pegando esse gancho seu, assim, quando você fala do grande guarda-chuva e da colonialidade, eu acho que é importante a gente pensar também a elgifobia, né, o genocídio que vem com a mulher, né, das questões das mulheres e tantas outras coisas que vem, né, da discriminação religiosa, do racismo religioso, enfim, e diversas outras, é, a gordofobia, enfim, toda a fobia, né, vem no pacote colonial, então, assim, não tem como a gente discutir os outros, essas outras vertentes e também não olhar pra isso, sabe, na minha, na minha perspectiva, a gente tá falando que ainda jovens negros morrem muito mais de brancos, que mulheres dentro do feminismo branco ainda, né, sofrem menos violência do que mulheres negras e acho que isso é importante evidenciar, né, então, como que a gente pensa, aí voltar um pouco no tema, mas assim, no tema não, é, voltar um pouco aqui, como é que a gente pensa a dança com tantos esses atravessamentos? Eu acho que é uma pergunta, assim, que eu deixo pra vocês, como é que a gente pensa, vou fazer, a gente vai, né, todo mundo amplia o assunto, mas também voltar um pouco aqui, né, quais são os projetos políticos que a gente tá falando, que tá por trás, que é isso que a gente tá fazendo, e quando eu vou dançar, isso também fica evidente, então, acho que eu queria trazer isso pra vocês, porque muito vocês veem isso, assim, outra coisa, a branquitude nunca é cancelada, né, a gente tem aí o caso da Líria Swartz, por exemplo, né, por mais que aconteceu, e aí, todas as coisas que vai, então a gente tem uma estrutura que sempre nos favorece, né, isso é foda, mas enfim, diz aí, vou deixar, né, Olha só, acho que tem diversas coisas que a Fafi falou, que faz voltar um pouco, lembrar um pouco das questões da historicidade do processo, mas, Nata, você fez uma provocação, porque é que a, o problema da branquitude é que quando ela é reconhecida no lugar do racismo, quando ela é apontada, ela chora, ela se vitiliza, ela se culpabiliza, na verdade, eu acho que a branquitude, e aí, eu penso que branquitude é uma coisa muito maior que branco, né, tem uma perspectiva muito maior que branco, porque nós temos um problema da racialização, para além do racismo, nós temos um problema de racialização, quando se diz, e aí nós, brasileiros, nós, latino-americanos até, porque em muitos, em muitos países, na América Latina, isso é semelhante, isso se passa semelhantemente, em outros não, só que aqueles que a gente hoje eriza por conta de processos históricos, né, aqueles que, mas tem outras demandas. Acho que o problema da branquitude não é ser apontada e ser descoberta, e ser revelada, tipo, ah, nossa, me perceberam, me acusaram de racismo, ó, o problema da branquitude é perder espaço, ou ter que ceder espaço, isso não existe. Pensando nesse projeto eugenista que a Fafi trouxe, o que acontece com canudos? As cabeças ficam expostas para que todos vejam que a República triunfou, para que todos vejam, e Nina Rodrigues está, o médico, está envolvido nisso, médico, que é eugenista, que está nesse congresso que ela citou, e está olhando e dizendo, olhe o problema da mestiçagem, nós precisamos, ele diz, brasileiros, cada vez mais, entrar naquilo que depois se convencionou a chamar de defeito da cor, defeito de cor. A branquitude não quer perder espaço. Quando ela é cancelada, e ela é cancelada, porque as youtubers foram canceladas, que fizeram bosta durante a pandemia, ela volta vendendo ação, falando que ela está no mercado de ação. A branquitude sempre dá a volta por cima. Ela se reinventa, mas ela se reinventa pior. E aí, o que acontece? A branquitude não quer perder espaço, ela está salvaguardada por essa estrutura que está no poder, não só federal, municipal, comunitário, a da perspectiva da vigilância solidária, a da perspectiva da zeladoria urbana. Isso tudo faz com que... E aí, mano, a zeladoria urbana vai ter quem como suspeito? Onde é que está a zeladoria urbana? Quem é que está vinculando esse tipo de política do faça você mesmo, isentando o Estado? Porque tem uma outra coisa que a branquitude tem, que ela é safada nisso, é ser isentona. Ela se isenta, porque não é comigo. E aí, voltando para a dança, fazendo esse preâmbulo para falar da dança, olha o que aconteceu com o fomento. A gente estava discutindo, a gente estava lembrando um pouco o ano de 2015, os processos da eleição do Dória, pós-eleição do Dória, a racialização a que se levou um processo que não dizia respeito a racialismos, mas a branquitude, o império da dança contemporânea, entendeu assim? Não se permitia ceder espaço, não se permitia dialogar. E aí foi exposto a fragilidade de todos os movimentos que ainda se chama classe. classe da dança, classe artística, perdeu completamente o sentido naquele momento. O processo em que se estruturou, o problema que eu reconheço como sendo uma estratégia da branquitude de não largar o osso e de dizer lutem pelo seu. Tem uma coisa odienda, eu morava na Bela Vista, e aí a gente passava, tinha uma loja que tinha uma, que tem uma loja de roupas masculinas que atende o público LGBTQI, e aí, perto da parada gay, eles colocaram uma, da parada LGBT, eles colocaram em exposição uma camiseta que dizia assim, elas que lutem. Minha gente, olha quanta misoginia tem numa vitrine. A branquitude não está só relacionada a perspectivas de cor, mas ela vai se estruturando com diversos, ela estende redes de diversos tentáculos. E aí, eu acho que o problema que a gente teve aí na dança era, mas então, o edital diz contemporâneo, aí então, vamos discutir o que é contemporâneo, gente, pelo amor de Deus, a branquitude vai dando um nó para entrar nos epistemes e tentar vencer, ela vai tentando se safar de toda forma, ela vai tentando escorregar, ela vai tentando abrir um canal de YouTube para falar de outra coisa, é muito isso que acontece. Agora, respondendo a sua provocação ou perguntando para a sua provocação, que eu acho que é mais interessante, como combater ou como responder ou como perguntar com perguntas mais objetivas. A gente precisa, tem muita coisa para fazer, mas a gente precisa se livrar do enfado branco, da brancaiada de princesa, de como a Cris trouxe, de desenhos animados, mas a gente precisa entrar na disputa do simbólico, das subjetividades. O balé é uma excelente técnica, ótima. Se a gente passar a entender o balé como mais uma dança étnica, está beleza, gente. Agora, as academias de dança, as mães, não só mães brancas ou só mães negras ou só mães indígenas ou só mães asiáticas ou qualquer que seja o marcador étnico, porque também quando a gente fala nós brancos, enfim, tem muita coisa aí no balai, ou a branquitude ou as branquitudes, tem muita coisa aí no balai. Ou quando a gente fala o balé é branco, bom, a China, a Rússia fez uma, estabeleceu uma perspectiva para o balé, a China também, enfim. Mas eu acho que a gente tem que entrar numa disputa pelos campos simbólicos e encontrar referências cada vez que estreitem mais aquilo que diz sobre o nosso povo que não está circunscrito ao país Brasil, porque isso aqui é território entre rios, entre pontes. Da ponte para lá é uma coisa, da ponte para cá é outra. Acho que, por enquanto, falei muito para não ficar mais dez minutos falando. Não se empolga para falar, mas acho que tudo é pertinente a gente também se colocar, falar, expor, porque são muitas, como você falou, é muito balai, tem muita coisa, toda a nossa sociedade está estruturada nisso, o tempo todo, a gente tem que ficar em alerta, e eu acredito que agora, pensando na pandemia, a gente tem que pensar também de novo nessa estrutura de poder, porque a gente fica isolado e as coisas estão acontecendo, e essa coisa de isolamento tem que ser uma estratégia da branquitude em guerras, para deixar a pessoa, não que, é óbvio, não estou dizimando a questão, tirando a questão da importância da gente se cuidar em relação ao corona, não é essa a questão, a questão é, são as estratégias políticas que estão sendo usadas para que a gente não se fale, então ainda é um privilégio a gente estar aqui na internet, tudo isso e tal, e aí eu fico pensando assim, como que a gente vai transformar a nossa perspectiva a partir disso, mas na verdade, o que eu me perdi no final de pensamento, é que me veio muito forte pensar em máscaras, e aí, essa questão da máscara é muito forte, quem pode, quem não pode usar máscara e não ser perseguido, a gente sabe, quais são as portas e portas que são perseguidas na rua, e o quanto que estão, essas pessoas são vulneráveis, quem pode hoje ficar em casa, quem não pode ficar em casa, e etc, e aí me vem um pouco, eu li um artigo chamado da Grava Plamba, que é da máscara, porque a Grava traz essa questão sobre o narcisieco, que a gente só olha para nós e eu falo e escuto a mim mesmo, então essa coisa que você está falando, da idade, das litrines, é essa ideologia branca da gente toda hora se olhar e não só a gente se olhar e se reafirmar, mas também fazer com que as pessoas faz realmente esse lugar que eu falo, de perder a sua identidade, de fazer com que o outro também, esse outro que a gente ficou alternizado, que nós nos alternizamos, fiquem também se achando, queiram esse lugar da Brasileira, queiram estar aqui, e aí a Grava quando fala a questão disso, da máscara, da questão da Anastácia, no aspecto de que a branquitude quer calar de qualquer custo os outros povos e ela tem medo de ouvir, então ela define quatro processos da branquitude, voltar a esse ponto, sobre a culpa, a vergonha, depois o reconhecimento e uma possível retratação, e aí ela afirma que a retratação e essa coisa de reconhecer ainda está um pouco ofuscada, a gente ainda se perde muito nisso e paralisa, e o paralisar nessa constância não promove nada, então eu acho interessante quando a Rita fala lá atrás no comentário da apresentação dela, quando ela se nega a falar sobre isso, que algum lugar pegou nela e ela se pagou, e aí de novo o que a Papi falou, é o nosso privilégio de poder estar aqui, poder discutir, porque eu sempre ia falar agora eu vou, então a gente ainda está nessa zona e tudo mais, eu gostei muito dessa sua proposta, porque eu acho que eu penso igual também, seria legal que o balé, as danças europeias fossem mais uma dança étnica, que a gente pudesse realmente ter nos espaços, em todos os espaços culturais, as suas danças, sem a gente ficar nesse lugar de que o balé é uma coisa universal, mas eu acho que a gente ainda está muito difícil, ainda está longe de fazer isso, porque teríamos que tensionar também as academias, que são os espaços públicos, públicos não, privados, e essa privatização cada vez mais está sendo favorecida pelo governo atual, então é difícil, é difícil, mas eu acho que não é impossível, porque a gente tem que tentar, mas enfim, eu vou passar agora aqui, acho que a gente teria que ter termos que finalizando, para não ficar amassante, um pouquinho, então eu vou, acho que seria legal mais uma rodada de quem quiser falar, se procurar, fazer provocações, e aí a gente finaliza. Eu queria então trocar um pouco, a Cris está dizendo que travou aqui, enfim, trocar um pouco sobre isso, você que tocou agora, sobre essa questão de quando é que a gente se autoriza alguma coisa, também tem isso, é muito maluco, porque sou uma mulher branca, e hoje eu me vejo aqui falando sobre isso, e isso que a gente veio discutir aqui, é isso, isso na verdade está para todos, mas quando é que isso chega em você? Alguma coisa que te toca e que te, pô, que não é mais aquela questão que a gente até conversou, sobre a culpa, e aí eu lembrei de um texto da Audre Lorde, que é o uso da raiva, eu até separei. É importante falar que a Audre Lorde era lésbica, preta, e aí... Sim, sim, eu vou falar. Eu estou falando primeiro do texto dela, o uso da raiva em mulheres respondendo a racismo, e como ela vai se posicionar, como isso que você disse, uma mulher lésbica, preta, falando sobre a culpa, nesse texto ela fala sobre a culpa, e aí... Quando eu li isso, eu reli para hoje, exatamente porque eu queria ler o que... Porque uma das coisas que eu tenho feito muito é escutar esses corpos, escutar não só... Escutar em todos os sentidos, os cinco sentidos, porque escutar não é só com isso aqui, não. Escutar é com o corpo, é com a pele, é com o olhar, é muito mais do que uma coisa só, né? Lendo, deixar ser afetado, não só afetar, mas principalmente deixar ser afetado. E quando a gente deixa ser afetado, que isso vai doer, não adianta, entendeu? Como a Castiel, foi a Castiel que disse isso no encontro de subjetividade, a Castiel Vitorino, que é uma artista psicóloga, negra, que é aqui do... Que é do Espírito Santo, e que ela disse isso, o racismo não vai acabar, a culpa branca tá aí, vocês têm que lidar com ela, nunca vai acabar enquanto o racismo desistir, e é real isso. Só que a gente vai ter que ficar deitando nesse negócio, né? A gente branca, vai ter que ficar... Não dá, velho. Então, assim, eu queria ler um trecho que pra mim foi muito importante escutar a Aubrey Lord nesse lugar que ela fala, né? Como você disse, de mulher negra lésbica, que me... Tem horas, assim, que eu sempre volto pra isso, né? Que é que eu não posso esconder a minha raiva pra tratar gentilmente a sua culpa, ou não machucar seus sentimentos, ou não responder a raiva. porque fazê-lo insulta e banaliza todos os nossos esforços. Culpa não é uma resposta à raiva, é uma resposta à ação ou falta de ação de alguém. Se leva à mudança, então pode ser útil. Já que não é mais culpa e sim o começo de conhecimento. Ainda assim, muito frequentemente, culpa é apenas mais uma resposta para impotência, para defensividade, destrutiva de comunicação. Se tornar uma ferramenta para proteger a ignorância e a continuação das coisas como são. A mais nova proteção da falta de mudança. E aí ela fala mais nesse texto sobre essa culpa branca, né? E eu acho que a gente tem que olhar para isso, né? Principalmente que as feministas negras nos apontam, né? Porque se, sei lá, eu como artista ou mesmo como se eu não fosse artista, né? Mas como eu quero atuar, né? Na sociedade. Como eu quero construir um projeto de mundo ou criar mundos, né? Porque quando a gente fala de desejo, da pulsão de desejo, né? Para psicanálise, ela é isso, né? É um desejo de criar mundo. Então, se eu estou vivente, quais são os meus desejos de criar mundo, né? Será que é esse que a branquitude nos coloca? Esse corpo que a branquitude nos coloca? Para mim, acho que, assim, essa relação da dança, né? Ela está dormindo embaixo da gente, assim, sabe? Ela está entre os nossos ossos, os nossos músculos. Então, a gente tem que ficar cutucando isso para que isso também desvende desses nós, sabe? E é doloroso mesmo. E aí, é isso, meu bem. Você não vai se ausentar da dor do outro. Não tem como. Se você quer mudar, né? É isso que ela diz aqui nesse texto. Então, é um pouco esse caminho, eu acho, sabe? Que a gente também tem que olhar quando a gente produz dança, que a gente produz performance, né? Que mais, estou mais nesse campo mais híbrido, né? Mas, é uma provocação, né? Mesmo, para a gente também olhar para a nossa produção, de como é que a gente está produzindo esses discursos. Eu queria pegar esse gancho da Rita. Você acabou, Rita? Desculpa. Eu acho que esse lugar que você também provocou na ata da culpa branca, né? De como é que a gente dá esse salto, assim. Eu fiquei pensando, por exemplo, quando você mostrou o vídeo hoje no começo, aquela pessoa que telefona e fala sobre vamos voltar ao começo, né? Por que a gente não zera tudo isso, né? Vamos ficar numa boa, né? Eu acho que, de certa forma, isso tem muito a ver, enfim, tem a ver com muitas instâncias, óbvio, da manifestação racista, mas pensando no lugar que você coloca da dança, especificamente, né? Se a gente pensa nessa perspectiva de que seria possível a gente zerar tudo, a gente está se desentrando mais uma vez da discussão, porque a partir do momento que a gente hierarquizou tudo e que a gente considera que determinadas manifestações da dança são superiores ou tem determinados direitos que outras não têm, né? É porque a gente está apagando a história e, mais uma vez, apagando a história e a gente pode ver que esse discurso completamente fascista que, inclusive, me lembrou diretamente a fala de uma... de uma... um raio que passou no Ministério da Cultura nesse nosso governo que fala uma coisa muito parecida, né? Então, carrega no outro ar e nas costas, gente. Para com isso, quer ser história, né? Vamos viver daqui pra frente. Então, acho que esse apagamento histórico tem a ver com tudo isso que nos perpassa, né? Como a gente ouve, acho que eu também estou num senso bastante parecido com esse que a gente coloca, sabe? Que é... A gente precisa ouvir as diferentes perspectivas pra gente parar de achar que só a branquitude é que punhou os termos, que só a branquitude é que sabe do que está falando, né? Que só a branquitude tem condições de desenvolver determinadas linhas de pensamento de tudo, assim, né? Eu tenho uma história dentro da dança que é da chamada dança contemporânea e que hoje eu diria da dança contemporânea branca e que tem segmentos, né? E formas de se chegar e de estudar o corpo, estudar o movimento que muitas vezes a branquitude pensa que foi ela que se envolveu, né? E que em alguns aspectos pode ter sido, mas o que a gente sabe, né? Aí eu volto essa pergunta pra mim, cada vez mais recentemente. O que eu sei do estudo, do pensamento, da prática do corpo negro e do quanto que esses conhecimentos e todas essas apropriações não poderiam se cruzar e a gente simplesmente não conhece? e o que está inventando a roda, né? Está dando uma falhada no seu áudio, Cris. Deu uma travada, né? Ela travou. É, Cris. Sempre assim, né? Tem que dar um tempinho porque às vezes sempre na hora que a gente vai engatar, né? Vamos passar aí e a pessoa volta. É, agora é uma coisa que eu acho que tem uma... o que a Cris está trazendo e quando ela voltar ela retoma. Gente, eu também acho que tem umas coisas estruturais assim, pra além desse modo do modo de fazer pra além da coisa daquilo que está sendo feito que é às vezes a gente pegar olha como é perigoso olha como a branquitude ela consegue se infiltrar pelos lugares porque muitas vezes a gente pega grupos independentes de dança a Cris voltou deixa ela terminar Desculpa, gente achei que eu tinha caído Pode falar a gente está esperando você pra... Desculpa Você estava falando das duas contemporâneas desse fazer artístico, né? E que desconhece as práticas negras e por isso se pressupõe grande construtor de uma série de fatores de fenômenos e de manifestações físicas falando bem de fiscalidade e de estética e de pensamento porque a gente parte da nossa perspectiva grande e o que eu acho que eu estava começando a dizer quando eu caí foi também só amarrando com a sua provocação Nata sobre as nossas concretudes de ação Eu fico pensando nas pessoas adultas e na infância sabe? Quase como dois polos de ação Eu acho que nós adultos, conscientes, críticos que vamos amadurecendo e percebendo cada vez mais esse nosso lugar temos determinadas responsabilidades nessas desieratizações nesse nosso primeiro lugar nas nossas instituições e tudo mais Agora eu fico pensando que a ação perante a infância é muito fundamental porque eu acho que é o único modo da gente não perpetuar gerações que vão continuar reproduzindo o que nós estamos produzindo hoje E aí o que eu estava o que eu ia dizer que aí eu estava fora do ar é que eu estava lembrando de um texto que eu conheci em 2015 da Eliane Brun que é um artigo chamado Mãe Onde Moram as Pessoas Marrons o título desse artigo para mim ele já é espantoso e é um texto que ela ela trata sobre várias questões inclusive uma questão que me refugiu na época sobre a redução da maioridade penal e tal mas ela começa falando da pergunta de um menino de quatro anos para a mãe perguntando por que que ela é marrom e mãe onde moram as pessoas marrons tal é o alinjamento dessa criança de toda porque a sociedade preta é uma sociedade que serve a determinados determinadas funções e que depois vai embora e deixa desistir então se esse tipo né a gente falou um pouco de subjetividade esse tipo de percepção do mundo não se mobiliza urgentemente daqui a 20 anos talvez a gente tenha gerações repetindo a mesma resposta massa eu queria só completar meu raciocínio que depois que eu falei aí você voltou e aí é gente eu acho que tem uma para além da disputa dos campos simbólicos tem uma questão de hierarquias às vezes a gente vê grupos independentes funcionando ou querendo funcionar com desejo de funcionar tal qual uma companhia como Bolshoi que tem diretor assistente de direção ensaiador camareira visagista todo mundo ganhando cem reais é uma é uma é uma manutenção de um sistema que é hierárquico que vem junto com a lógica de fazer de modo de operar e além disso é uma umas umas falas viciadas do tipo ai mas se eu não ponho balé clássico a menina a mãe não paga mensalidade ai mas é se não põe uniforme eu fui da companhia de dança de diadema e era uma disputa para as mães e pais e familiares queriam muito que as meninas usassem o uniforme de balé não era se elas estavam dançando balé não tem problema se muitos colegas usavam as meninas usavam o uniforme e faziam outras danças no palco mas tinha que usar o uniforme do balé essa essa lógica de dança está tão calcada essas hierarquias estão tão calcadas que isso que se fala sobre disciplina gente qual não é a disciplina do congado qual não é a disciplina do CTG equivocada muitas vezes o CTG é o centro de tradições gaúchas muitas vezes equivocada muitas vezes precisando ser revista na própria hierarquia mas qual não é a hierarquia de um de uma de uma roda de de cacuriá de uma roda de samba quem canta quem começa quem puxa como fecha como encerra qual não é a hierarquia de uma escola de samba de um samba enredo disciplina está no balé não não precisa de balé para disciplina as lógicas hierarquicas as lógicas de pensamento vem junto com uma filosofia branca que eu acho que a gente precisa repensar eu concordo plenamente com relação a preparar o futuro mas o presente precisa ser demolido a gente precisa arrancar a tinta rosa das paredes a sala de balé não precisa nem ser rosa porque rosa é uma coisa que diz respeito a tom de pele daquelas bailarinas do começo do século 20 esquece gente tipo tem branco tem azul tem amarelo tem vermelho tem tipo na 25 de março vende tudo quanto é cor de titi mas não é tudo rosa tipo as escolas de dança muitas academias ainda ganham dinheiro em cima de revender uniforme acho que as hierarquias e principalmente a ideia do que se chama de democracia de decisões coletivas colaborativas compartilhadas isso tudo é uma coisa muito da safadez da branquitude de se apropriar de conceitos e defendê-los para usar para o próprio bem para a própria manutenção de privilégios de lógicas que em cima de desculpas mas se eu não puser balé a mãe não leva a criança que está reproduzindo estruturas que vão ser traumáticas e traumatizantes é isso só uma fala desculpa traumáticas e traumatizantes às vezes com uma uma máscara de que não estão sem porque muitas vezes as crianças crescem com esse imaginário como uma coisa extremamente positiva e vão crescer chamando as outras crianças de ai que princesa princesa do caramba é uma criança ou pelo menos me diz que princesa você está falando então às vezes a gente não se dá conta de que tipo de trauma é com um perfil de coisa bacana eu acho que é quase mais sério quando você percebe que o trauma machucou você cuida quando você acha que ele é uma construção positiva você vai perpetuando e esse é o lance que vocês estão falando da educação é muito sério quando a gente fala da dança o ano passado eu trabalhei no céu de afanã de oficinas que tem da S&E já é muito diferente quando o programa começou e do que ele está estudando agora mas enfim eu vou entrar muito nessa questão a questão é que tipo vai quando você vai falar que tipo de dança você dá porque isso já é uma seleção aí vem com essa ideia de novo do contemporâneo branco dessa ideia de exaltar uma evolução da dança clássica e aí as crianças só se matriculam por isso quando vê que você não está dando nada disso já tem o desenhamento total fora toda a provocação institucional mas eu lembro assim também no céu aqui de Guarulhos também que tempo quando era isso não só da dança que tem que ser porque aí as salas de dança quando tem balé ficam lotadas o céu super promove isso não é só no céu São Paulo que Guarulhos também tem isso e tem inclusive o balé voluntariado e aí falam que é voluntariado e eu já vi histórias de casos de professores falarem que é voluntário mas cobrar mensalidade um valor simbólico de arrecadação para te dar para os professores ilegalmente já incentivando também essa questão da privatização por meio desse balé desse balé branco no firmáceo também então sei lá eu fico pensando como é importante a gente pensar nas nossas infâncias nesse presente acho que é uma das provocações que a Anitta em Papaz sempre em todo lugar a gente vai se a gente pensar na implementação da lei 10.639 a 11.661 opa agora me enrolei 11.000 até não sei aqui mas perdi mas enfim é 11.643 ou 45 não estou lembrando aqui de cabeça mas é isso a gente implementar em todas as esferas pensar em todas as esferas uma educação antirracista em todos os espaços e não só institucional desse lugar da escola mas para além de todos os espaços às vezes pode ser inclusive na praça num curso privado enfim em todo lugar que a gente vai então acho que é isso de pensar que é isso o que a gente está oferecendo ainda para os espaços eu mesma falo eu falei isso na roda ontem da live de altos cuidados que se não tivesse eu falei isso também na pré-live para vocês aqui em Guarulhos eu comecei a aprender a dançar com a Cris tinha uns 16 7 anos fazia o teatro dos cursos livres eu pensei aqui alguns anos depois mas mais ou menos meus filhos não tinham cursos livres aqui em Guarulhos e aí eu fico pensando será que outra tem um detalhe trazem professores de fora não pensando nos professores educadores artistas que tem na cidade para fomentar a cultura que tem aqui que é muito coisa muito interessante e aí traz alguém de fora para dar o contemporâneo mas assim será que se a gente não tivesse pensado em outras perspectivas se não tivesse uma congada se não tivesse um corpo se não tivesse um outro estilo que não fosse o contemporâneo que não fosse o balé será que eu faria? será que muita gente nessa cidade faria? e aí essa é a pergunta que sempre me rodeia que talvez eu falaria que seria outra coisa hoje então hoje nem se tem a cultura aqui em Guarulhos se a gente fala nesse sentido institucional a secretaria não tem medo de falar que a gente é um realmente eu vivo numa clandestinidade o nome do festival não está à toa é realmente uma reivindicação de um protesto e que eu vejo que isso é geracional assim sabe a gente está o tempo todo de uma forma que o governo não nos legitima e quando ele legitima é porque ele quer ganhar votos políticos para continuar ainda nessa esfera assim e o cateamento dos espaços escolares e aí a foda de voltando na questão da quarentena é que eles nunca fizeram nada nessa cidade aí agora na pandemia decidiram distribuir máscara cestas básicas fizeram um monte de coisa de plataformas digitais para casa das escolas criaram um drive-thru do corona para você fazer o teste e gastaram milhões com grana falando que era de recursos de guerra com o nosso dinheiro público para fazer uma merda e aí eles vão até em comunidades indígenas aqui em Barulhos para distribuir inclusive o vírus porque eles não estão só levando a máscara e levando a cesta básica e levando também as consultagens deles para dizer que o governo é bom e fazem fotos então é muito foda assim essa negligência enfim fala Nata eu acho que só para ter uma coisa que eu acho importante é a atenção a implementação de leis e regulamentações e estamentos mas eu acho que é preciso também capacitar as implementações porque se não vem umas coisas assim gente dia 19 de abril todo mundo com a peninha de crepom porque é dia do índio e ainda chama índio põe todo mundo no busão e vai para o Jaraguá entende e está ali só um comentário sabe um comentário já que você puxou a coisa da lei eu soube há pouco tempo que na lei 10.635 a gente agora eu confundi os dois números agora 10.639 enfim a lei de cultura afro-brasileira nas escolas teve um veto a lei num no capítulo que dizia assim que essa formação ela ela teria que se dar pelo menos 10% dela nas áreas de história e de artes né como obrigatoriedade e foi vetado e foi vetado também o outro outro trecho que dizia assim que essa capacitação que essa formação ela se daria por pelos movimentos e instituições ligados ao movimento negro e foi vetado obviamente porque né o medo da branquitude de ceder o espaço de perder o terreno enfim e quando você se dá conta disso você vai vendo também a lei já é um adendo a LDB né que já dizia que era obrigatório então se cria uma lei pra afirmar a lei e nessa boa Nata 10.639 11.648 que já é né a complementação da 10.639 então você entende também né essas como que é que é bem perverso todo esse processo só uma complementa só quis complementar aí que você trouxe totalmente porque assim não é não é assim a gente é um perigo tudo isso porque a branquitude não é não está relacionada somente a pessoas brancas é um perigo você assim não capacita aí você vai lá vai no YouTube faz uma oficina de como fazer um turbante e aquilo é não sabe não é não é penacho não é tipo a cultura é complexa ela não é uma dança nem o balé a gente não trata nem o balé com a historicidade devida como se ele tivesse nascido ali do nada e perpetuado tal qual ele é com barra centro diagonal pirueta hoje não tem um tem um longo processo a gente não trata cultura com historicidade a gente não trata etnia com etnicidade a gente coloca tudo num balaio gente vamos falar de África qual África vamos falar de nordeste que nordeste nordestinos qual nordeste quem tipo pra o sudeste o sudeste meio caga muita regra desculpa aí gente é a imedição do nordeste né que o Durval fala na verdade só complementando isso pra mim me toca muito né por ter morado lá assim e ver que velho um paraibano fala diferente de um potiguar de um cearense de um maranhense por exemplo essa e aí todo mundo acha que é Bahia né que é lá embaixo velho e você tá no seu país a invenção do nordeste a invenção do sertão a invenção do folclore a invenção do samba ou a institucionalização do samba para fora acho que a a Nata ou a Fafi falou de Carmen Miranda né a perspectiva do estado novo que ele faz com o samba o que ele faz com a bossa nova tipo vende uma cultura exporta uma cultura primeiro desaculta a cultura e depois exporta é um é extermínio isso é extermínio branco e é muito perigoso assim então só para finalizar essa coisa das implementações de leis a gente nossa precisa de uma participação uma mobilização social artística cultural muito grande porque aqui em São Paulo na capital a implementação da lei Aldir Blanc poderia ter sido muito mais arejada muito mais arrojada porque nós Célio Turino Gendira Feghali Benedita da Silva passaram gastaram energia pensando numa lei extremamente pertinente ao século XXI que foi implementada com textos que dizem objetivo da lei premiar as melhores iniciativas realizadas nos últimos dois anos gente isso aqui não é prêmio isso é um auxílio emergencial que já está saindo em outubro então assim nós estamos falando da São Paulo teve cidades em que a implementação da lei teve uma estratégia de organização social e cultural muito interessante agora outras não então quando a gente tem leis arrojadas e implementações cotidianas e quase banais do tipo vamos criar uns editais aí é de que enfim acho que é uma uma coisa que não está as formulações precisam acompanhar as hierarquias as modos de operar é uma tem que tomar muito cuidado para não cair nas armadilhas dessa perspectiva do ocidente cristão católico protestante machista autonomativo branco né uma coisa que eu fico pensando te ouvindo assim que eu acho que tem a ver com o nosso universo da dança também né quando você fala do tutorial de youtube para fazer por band né como que às vezes na nossa no nosso contexto de gestão aqui não aqui hoje né mas nesse lugar de como mobilizar as estruturas antirracistas na dança a gente também não cair na armadilha de que isso quer dizer se aproximar das formas esvaziadas de danças que não nos habitam realmente né então que a questão quando eu falo eu faço eu faço parte de um contexto de dança contemporânea branca talvez fazer parte de determinado contexto não é tanto a grande questão quanto hierarquizá-lo né se eu entendo que eu tenho talvez essa dimensão isso isso já tem um tamanho que é diferente de eu falar agora eu preciso incorporar determinadas manifestações que não me pergunto tem reação que não é um lugar que eu acho que de certa forma me passou de 2015 pra cá qual é o lugar ter noção do nosso tamanho baixar a bola ter noção do nosso tamanho do nosso lugar das nossas escolas nos cabe com quem nos cabe estar junto né o que eu quero me aproximar me aproximar com profundidade que tem a ver com esse lugar que você fala da capacitação para as escolas eu acho que é o mesmo no caso da gente na dança se a gente vai estudar uma coisa que escude com propriedade com profundidade com quem conhece eu acho que também é muito legal assim é abrir espaço né mano tipo não é assim ceder seu Instagram é botar o cara tipo pra quem sabe sabe tipo você vai teve um processo né da brancura de abrir vou ceder o meu Instagram pra pessoas negras influencers falarem cara tipo é ceder espaço e assim até aqui eu vou daqui pra frente tipo a gente tem que ter parceiro e assim não só na perspectiva das de de culturas tradicionais mas de outras perspectivas também porque muitas vezes são são conhecimentos empíricos que faltam nas academias e a academia não abre não larga o osso não larga o osso ela fica lá nos estudos acadêmicos nas perspectivas e ementas e artigos e disciplinas e discute o próprio processo infinitamente ela discute tipo entre os pares dentro de si numa bolha muito muito maluca e não abre então tipo ela vai tentar dar conta de tudo gente tipo às vezes é precisa a gente precisa dialogar em esferas diferentes não de só respeito a perspectivas étnicas ou ou culturais mas é do saber né o saber é organizado de de formas diferentes quanto mais a gente é abrir espaço e dar espaço é mas a gente vai vai crescer e essa perspectiva racializada e escrota é conseguimos superá-la conseguimos combatê-la porque ninguém quer ou a gente tipo sonha com uma guerra civil como alguns por aí andam sonhando né é agora é lógico que quem pode comprar armamento vai se dar melhor e a gente sabe quem pode a gente sabe quem tem licença mas cara acho que é um processo de de tomada de poder de disputa de poder e de realização que precisa acontecer porque a gente precisa enxergar um futuro brasileiro ou não brasileiro paulista paulistano da Bela Vista do Butantan da minha rua da minha do meu vizinho da comunidade da comunidade que tipo ou porque a gente não vai uma guerra civil todo mundo perde todo mundo perde sempre todo mundo perde na disputa todo mundo perde na concorrência todo mundo perde no edital até quem ganha perde no edital esses modelos estruturados por uma branquitude do mérito que premia e dá o mérito de organizações e de companhias não sei se é o caminho não é uma disputa grande dos campos simbólicos hierárquicos estruturais organizacionais legislativos jurídicos e a a brancahada safada sempre né puxa o tapete bom gente vamos tentar finalizar então que acho que já né rolou aí uma coisa né que eu vou entrar nas questões agora da idade e aí vai ter eu tenho uma outra live pra falar ainda de políticas públicas e de culturas né espaços culturais e sobre LGBT na semana que vem das zonas polaneadas né que é essa é de um eurocentro enfim é já vou encaminhar então já pro final porque já estamos já quase duas horas de live então já vou agradecer vocês por estarem aqui pela edição porque se deixar agora como eu falo de falar falar até entendeu até cansar né é eu brinco quando eu e eu fazemos as nossas conversas às vezes é uma hora às vezes vira cinco horas chega uma hora que até a gente tá cansada e a boca tá lá né sem parar né então é isso tem muitas coisas na perspectiva da educação que a gente precisa mudar sim é aqui em Arulhos né a gente tinha um programa só pra eu queria falar muito isso né a gente tinha um programa de formação dos professores né e a Abel Sandsmeyer era uma grande referência de dez anos que fez aqui de reconstituir uma história dentro da educação de narrativas negras né foi muito bacana é mas isso tudo se perdeu né inclusive a ideia do que era as formações dos professores mas era muito interessante você dar incentivo pro professor pontuação a um salário dele também aumentando conforme ele estudando né a gente pegar um modelo assim pra poder incentivar tudo isso que a gente tá falando teria uma proposta de muitas que poderiam surgir né só pra falar muito nesse aspecto né aqui a questão da lei de Blanc a gente tava no desespero tem muita grana em Guarulhos mas 80% ou até mais dos artistas são não tem ou tá já recebeu o auxílio emergencial ou não consegue por conta desses enquadramentos e são artistas que não são legalizados dentro do sentido de não ter e-mail ou algum tipo de ccm alguma coisa assim que pra nós é muito caro né são impostos caros então acho que é isso a gente também tem que pensar na perspectiva isso poderia vir na outra live num outro momento né mas a nossa perspectiva de envelhecer né como estaremos na nossa fase idosa aposentadoria etc né que já não existe essa perspectiva mas enfim vou finalizar vou fechar aqui agradecer de novo vocês chega né vocês vão dar um salve um tchau também ao momento e deixar aberto os convites pra gente poder depois continuar essa live e repensar e até revisitar tudo isso que a gente conversou hoje beleza então é acho que é isso faz as rodadas depois eu faço de novo os recados porque eu tenho que falar né de novo das coisas né então aquela parte chata do projeto então vamos lá Nat eu queria finalizar com uma imagem se tiver aí de jeito é usar essa imagem pras minhas considerações finais dizer que quando o papo começa a ficar bom né geralmente a gente tem que acabar então nem percebi passar a hora muito legal que a gente engatou aqui teria mil coisas pra falar mas eu queria trazer essa imagem porque eu acho que ela fala tudo assim né fala da infância fala da branquitude e fala de a gente olhar pro passado né entender entender de onde a gente veio e pra onde a gente vai só quem sabe de onde veio sabe pra onde vai já dizia o ditado isso é 1978 é numa escola que nem existe mais mas ficava ali uma escola particular que ficava ali na liberdade o prédio ainda existe mas não é mais uma escola e esse aí é um momento de comemoração né onde as crianças foram dançar e aí a gente vê lá o Pinóquio a Alice né Branca de Neve e ali à esquerda se vocês repararem tem a bonequinha de piche né com um blackface aí na outra no outro extremo da foto tem uma menina negra vestida de dama né de sinhá então eu chamei essa foto carinhosamente né de máscaras brancas e blackfaces nos anos 70 como ali é um é um território a liberdade é um bairro supostamente asiático né tinha muitas crianças de origem asiática é e nossa dá até um negócio olhar pra essa foto mas assim é só pra pra ilustrar né acho que poucas imagens assim mexeram tanto comigo assim né revendo né tirando da gaveta da memória aí na pandemia que a gente tá mexendo nas caixas mas é é pra entender mesmo né o que como nós fomos formados isso que o Ivan trouxe também né que a gente não historiciza a cultura né então isso provavelmente né a gente não sabia o que se passou nesse momento eu lembro desse momento como foi a risada a sonoridade né das risadas todo mundo assim querendo desabar de rir porque a menina entrou com o rosto pintado e algumas meio perplexas né outras crianças não entendendo exatamente o que tava acontecendo mas quando você olha pra essa cena pro todo dela é você olha que tem né a cultura asiática as meninas vestidas japonesas as damas é os personagens da literatura infantil mas o o que que isso quer dizer né fico pensando hoje assim o que será que quis dizer esse momento pra essa menina que foi pintada pensar no grau da violência pensar no que o adulto com o poder e daí na branquitude dentro da educação né nas suas cadeirinhas nas suas poltroninhas de poder o que elas podem né causar o dano subjetivo que se pode causar numa criança eu acho que é pra isso eu ficaria com esse bulimento levaria esse bulimento né isso é formação artística isso é formação do corpo isso é formação da subjetividade isso é uma violência extrema contra a infância então assim só pra pensar que se é enfim se eu sobrevivi a tudo isso né a gente sobreviveu a tudo isso como diz o Rafael Galante acho que pra uma pra uma branca até que fui bem longe mas é queria deixar vocês com essa com esse bulimento aí da responsabilidade que a gente tem nos meios onde a gente atua né pensar que isso é recente pensar que ainda hoje nas escolas de dança nas sapatilhas nas formatações de corpo é não tem um mínimo nenhum traço de presença de cultura negra ou indígena nessa cena né e tem a outra violência né não só a violência de pintar a menina com blackface de torná-la ainda mais né exposta como é trazer essa menina do né vestida aqui de cinhar pra que ela se reconheça né como um prêmio você é negra você não precisa se reconhecer como negra você não precisa reconhecer a sua cultura e amar a sua cultura e né e crescer e ter o direito de crescer na sua cultura você pode sim ser branca e isso te dá um passe né te dá uma passagem então é isso uma dessas meninas se tornou bailarina eu queria dizer isso uma dessas meninas se tornou bailarina e eu não sei em quantas pessoas essa marca ficou mas essa marca eu carrego até hoje no sentido de de pensar repensar e de ter a certeza que a gente precisa demolir essa estrutura a gente precisa tacar fogo nessa foto e não esquecer né não é não significa esquecer a gente precisa lembrar pra que nunca mais ela aconteça mas na estrutura dessa foto a gente tem sim que pegar fogo e sem choro nem vela é isso aí muito obrigada gente pelo papo foi muito muito construtivo muito legal obrigada Safi eu vou pegar um gancho só pra fazer uma tarte que eu fiz umas coisas brincando sobre reflase né essa coisa da branquitude se vem todo lugar né do Anaciso Eco aí eu gostei pra vocês no grupo eu vou vou expor aqui também porque eu acho que é isso né que eu não tô merda no ventilador digamos eu não tô chegando em outro lugar né acho que é tá brincadeira agora foi só porque só porque eu quero mostrar e o negócio não tá indo é o resumo do nosso dia hoje né dessa nossa live olá 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 eu sou eu não olá sou sobre o Pineto tchau 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 Obrigado. Obrigado. Vamos lá, Cris, Rita, Ivan, tem que se despedir para a gente finalizar aqui. Ah, então eu quero agradecer, né, mais uma vez a troca aqui e, enfim, né, continuar nessa, nesse caminho, né, de escuta, para mim, ainda é um caminho de escuta, na verdade, né, de escuta e análise, e aí, obrigado pela troca mesmo, espero que nos encontremos também, para continuar as trocas e que o projeto traga outras reverberações possíveis também, depois desse momento, né, do digital, mas, num momento mais, estamos aqui, né, no mundo, pelo amor de Deus, não aguento mais o caprinho de casa, mas, enfim, que ele possa também reverberar depois, né. Obrigadinha. Ah, eu quero agradecer muito também, é, acho que é isso, assim, né, ter, tem dito para mim, assim, que tenha coragem de ouvir, né, de se ouvir, ouvir as próprias competições, eu acho que é um momento também para isso, né, e a gente, depois, repensar no que falou, e, e é um estudo, acho que é um estudo, um dos estudos práticos mais importantes da vida, assim, então, obrigada, foi muito bacana estar com vocês, obrigada, Nata, Fakir, Rita, Ivan, todos os dias. Isso, fechamos, então? Mais alguma consideração? Só gratidão, Cuecatorete, Jouete, Axé, beijos, boa sexta-feira, bom fim de semana a todas, todos, e é isso. Bom, gente, vou colocar aqui, né, hoje a gente falou sobre, então, dança de virtudes, acompanha a nossa programação, no meu novo produção, é muito bom, muito mais, quero agradecer, geral, por tudo, e é isso, continuamos aí nos provocando, buscando, transformar, beijos. Obrigada.